Música Oi gente, eu sou a Júlia E hoje pra mais um vídeo E hoje pessoal Eu estou aqui No parkour colorido Junto com a minha irmã E aí gente, tudo bem com vocês? Mais um dia pessoal Já deixou Like, inscreve, ative Sininho, eu preciso perder nenhum vídeo Bom gente, hoje a gente está aqui Pra tentar passar Esse ob Esse ob não, né Esse parkour colorido, né Dizem que é fácil Vamos ver gente Vocês sabem que eu sou muito noob Que eu não sei passar nada Mas se for fácil Eu vou conseguir passar o mais fácil Sim, e lembrando que Esse daqui empurra Então tem que tomar bem cuidado Porque dá uma empurrada Que bonito esse escada Gente, colorida Por que que dá uma empurrada? Porque empurra Porque você Não passa dentro do boneco Um do outro Eu estou voltando pra trás Ninguém me avisou Ai, eu sempre volto pra trás Do parkour Ai gente, não gostei Lá, eu posso te ajudar uma coisa? Hã? Tá voltando pra trás Agora eu estou voltando pra frente Ai, ai Ai A menininha me empurrou Por isso que ela estava na minha frente Quem? Você Eu estava na sua frente Por isso que você ficou na minha frente Porque eu estava voltando pra trás, gente Sério? Sério Que fase você está Olha ali em cima Oito Oito? Oito Mas não está tão distante Qual você está? Estou aqui na doze Nossa Ai, ai Vamos escolher aqui E jogar o joguinho de câmera Pra gente poder Estar bem certinho Aqui Azul Bora Aê Vamos lá Ai meu Deus Ai Ai E pessoal Eu já deixei seu like Gamer Se inscreva no canal Se você ainda não for uma gamer Ou um gamer E ative o sininho das notificações Que assim você não perde nenhum vídeo novo E cadê você? Eu não tive Estou na fase verde Verde? Sim Ai Ai Tem o certo agora? Ah Tem o certo Ah Gente Já saquei Tudo Que bonita Essa fase Gente Olha aqui Olha que bonita Essa fase Pessoal É muito bonita Qual que é? É uma colorida Que é Uma seta Não, essa aqui A fase de escolher Calma ai Verde Verde Se eu não me engano É o vermelho Verde e vermelho Nossa Você errou Verde e azul Aê É porque como eu vou lembrar É gente É que eu quero demais Ó Eu tô em uma fase De umas setinhas Muito legais Que são Uma setinha Rosa Uma roxa Uma azul escura Um azul piscina Verde, amarelo Laranja e vermelho Legal Muito bonita Essa fase Eu amei Tá ok Meu Deus Ai Pula, pula Ai gente Eu só tô morrendo Eu tô na fase 18 E você? Eu estou na fase 22 Nossa Nossa, nada Você tá passando Tipo, você tá bem perto de mim Ai gente Pelo menos eu tô conseguindo, né É, você tá muito perto de mim Porque eu sou muito noob Vocês não tem noção De quanto que eu sou ruim em parkour Então Eu passando já é uma coisa boa Hum É, né Tá Eu tô em uma fase aqui É umas escadas É umas escadas assim Que o pulo é bem largo pra fazer É Bem alto, né Não sei descrever Nem eu Tô aqui em uma fase roxa, rosa e azul Ui, bonita Hum Tô em uma fase verde água Top, eu amo essa cor, gente Sim Na verdade você gosta de verde água e azul, né Ah, eu gosto de todas as cores, pra falar a verdade Sim, gente Eu gosto muito de arco-íris Gosto muito de arco-íris Então você gosta de todas as cores Então, né Gosto muito de arco-íris Que eu acho muito bonito Principalmente arco-íris Eu gosto de arco-íris de tom pastel Meu Deus É verdade É muito bonito Não é pastel de comer Pra mim pastel é só as cores de carne, gente Ah Não Eu tô falando cor, querida E ó, gente É a minha mãe As cores favoritas dela Ela gosta de todas Como ela já disse, mas Ela gosta muito, gente Muito de verde água, né Azul Gente, azul, piscina Azul, verde água É, azul, piscina, verde água Vermelho também Eu adoro vermelho Eu tô em uma farinha azul e vermelho Nossa E a minha cor favorita Todo mundo já sabe, né Ou não Não precisa nem falar, né Não Imagina Gente A cor favorita dela é roxa, gente É Pra quem é novo no canal e não sabe, né Sim, pra quem é novo Minha cor favorita é roxo Minha cor favorita é roxo Mas eu também gosto de cor de pastel Não é pastel de comer Ah, eu só gosto de pastel de comer, gente Me desculpa Eu amo essas cores aqui, gente Olha Todas essas cores aqui Enfileiradinhas ali Que fase você tá? Fala você Trinta e sete E você? Quarenta E três Por que que demorou pra falar, gente? Não entendi essa Porque eu tava passando a 43 E agora eu tô na 45 Nossa, gente Meu Deus Eu vou ter que passar em câmera de primeira pessoa aqui, gente E essas portas? Quais são? Que porta? Ah, tá Essa Nossa, eu acabei de passar por aí Oi Nossa Ó Que eu me lembre Essas portas é azul E a última é vermelha Azul e vermelha que eu me lembrei Oba Acertei? Acertou Opa Ai, nós gosta Lógico, né, gente Porque Então Se fosse depender de mim Eu já tinha morrido E quem é novo no canal Seja bem-vindo É, e se inscreva Quem é novo no canal, gente Seja muito bem-vindo Pra quem não sabe A minha irmã É a Laís Oi Oi A minha irmã é a Laís, gente É, e eu não sei passar um parkour Eu sou a dona do canal Meu nome é Juju Game Não imagina, né O nome do canal não é esse Juju Vlogs Juju Vlogs Mentira, gente Meu nome do canal é Juju Game Agora eu não passo mais aqui não Verdade Ahn Meu emoji favorito Nós discutimos em um vídeo Se você não viu É só nós A gente discutiu Nossos emoções favoritos Em um vídeo Né Sim, gente Só que o problema é Não passo Quem não viu Vai lá ver A gente É, vai tá aí na descrição O vídeo Pra você ver Ai, meu Deus O que que foi, querida Ai, Laís Você ama azul É, verde, água e preto Sim Não é? É, cadê? É, aqui nessa fase que eu tô Eu não vou chegar aí nunca, eu acho Então, né Nunca? Nunca diga nunca Nunca diga nunca Só se por eu Por eu eu posso dizer nunca Porque olha É complicada a minha situação Não, mas nesse você tá saindo bem na minha filha Bem mal Que bem mal? Brincadeira Melhor que outros Melhor que outros É, melhor que tudo Tá, você tá em que fase? 48 e você? Ui 50, né? Ah, é? 50, tipo Tá 50, não é? É É Aqui, tô em uma fase branca Tá, mas e você? Ah, verdade Calma Eu tô na fase Pera Não, fala que você tá 68 Nossa Olha Que linda fase Não é essa, tá, gente? É uma que eu vi ali na frente Olha ali, gente Aquela Raybone Tudo bom Ok, vamos lá Leve, 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 leve Laís Oi Qual é o teu emoji favorito? Eu já sei, né? Que tu me falou um dia em um vídeo E a gente até discutiu sobre isso também Ah, e qual que era mesmo? Aquele que sai coraçãozinho da cabeça, né? É Vai tá aparecendo Vai tá aparecendo aí na tela, gente Eu também gosto do emoji Tá aparecendo aí na tela, gente O emoji que ela falou Ó, pra falar a verdade Meu emoji preferido é aquele de estrelinha De brilhinho Ah, sei, gente Vai tá aparecendo aí na tela É porque o de brilhinho eu uso pra tudo, gente Então, eu também Quase pra tudo Ah, esse meu emoji favorito Meu emoji também favorito é o de lua Muito bom Meu emoji favorito Ai, que linda essa fase Ah, preto Verde, água e preto Maravilhosa Muito obrigada por fazer uma fase em homenagem Em homenagem Gente O que que eu tava falando? Ah, é Meu emoji favorito Vai tá aparecendo aí na tela Um Dois emojis meus favoritos Vai tá aparecendo aí na tela Porque eu gosto demais, tá? Mas vai tá aparecendo aí na tela O meu emoji favorito Legal Tá vendo, Laís? Aqui na tela? Opa Tá, fala aí Qual é o meu emoji favorito? Uma uva Sim Uva e coração roxo e brilho e todos Ah, isso que você só ia colocar dois Gente, todos Ai, que fase perfeita Misericórdia É tão perfeito que dá vontade de chorar Mentira É, mas dá Ah, eu morri Tô na fase 66 já 66? É Olha, parabéns E você Pera aí 90, né? Pera aí Hã? Fala rápido O que? Você disse? 90? É Sim Sério? Sério Nossa 90 90, querida Ai Aqui é pro player Nossa, gente Aqui é pro player, Laís Entendeu? Ai Não, gente Não faz isso comigo A gente vai jogar até a fase 100? Aham Ah, gente Não faz isso comigo Nossa Sabe o que aconteceu, Laís? O que? A menina me mandou Me mandou A menina me mandou Pedido de amizade Ela me mandou também Gente A gente não pode aceitar Mas ela nem conhece o canal, não, eu acho É porque ela É porque do nada as pessoas mandam É as pessoinhas aleatórias que estão mandando Sim, mas é É, a gente Ai, gente Ai Ignorem o grito Ignorem o gritinho lindo, meu amor Oh, meu Deus O que é isso? Moço Licença aí Obrigado Ai 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 Então Tá Beleza Cheguei na fase 100 Meus também Bom, gente Bom, gente Se vocês quiserem que a gente continue esse parkour Já deixa aí seu like Se inscreva no canal Ative o sininho Para vocês não perder nenhum vídeo Mas bem Então, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esquece de deixar o seu like Se inscrever no canal Ativar o sininho das notificações Se inscreverem no canal E me seguirem no blog Que é a Jula Beijo Foi isso Beijo Tchau Fui Tchau 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 Tchau